A gente vai saber agora como é que está a movimentação no Congresso Nacional no dia de hoje. Quem acompanha tudo por lá é a nossa Selma Dias. Olá, Selma, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o forte na Câmara hoje é a reforma da Previdência. Está na pauta de três comissões com duas audiências públicas, tratando, entre outros pontos, da aposentadoria dos professores, das pessoas com deficiência e da concessão do benefício por invalidez. Ontem, toda a atenção do Congresso estava voltada para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que esteve no plenário por mais de seis horas respondendo a perguntas dos parlamentares sobre o bloqueio de 30% das verbas do ensino superior. Vamos ver como foi a sessão de ontem. Na Comissão Geral da Câmara dos Deputados, o ministro da Educação explicou que o bloqueio dos recursos é resultado da situação econômica vivenciada pelo Brasil, que ainda está se recuperando de uma crise. Em resposta ao autor da convocação, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, Weintraub, disse que está agindo conforme a lei. Nós somos obrigados pela Lei de Responsabilidade Fiscal a começar a contingenciar toda vez que a receita não corresponde ao que foi orçado no ano anterior pelo Congresso Nacional. E, infelizmente, o Brasil ainda não decolou. O ministro pontuou aqui na Comissão Geral que as decisões que estão sendo tomadas dão prosseguimento ao plano de governo apresentado à sociedade ainda na campanha eleitoral, que prioriza a educação básica e o ensino técnico. Durante a apresentação aos deputados, Weintraub citou que 50% das crianças passam pelo ensino fundamental e não aprendem a ler e escrever. Usando gráficos, ele demonstrou que existe evasão escolar já no terceiro ano do ensino fundamental. Por isso, o foco nas crianças. Segundo o ministro, novos recursos para a educação já estão sendo providenciados. Uma parte do dinheiro que foi roubado da Petrobras está sendo recuperado e já está entrando de volta, já está internalizado aqui no Brasil e a Justiça brasileira, a AGU, o Ministério Público, eles estão concordando em destinar para a saúde e educação esses recursos quando finalmente forem desembaraçados. Olha, o ministro deixou o plenário ontem dizendo que as portas do MEC estão abertas para os deputados e também para os reitores das universidades. Hoje ele começa o dia recebendo aí o presidente da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino e à tarde tem outros dois encontros com representantes de universidades. É isso, Carla, volto com você. Tá certo, Selma, muito obrigada pela sua participação.